Oh, Pai Celestial, que vem de Criador Contrito venho a Ti, por Cristo Redentor Por Tua piedade, Deus de caridade Perdoa aos meus servos, suplido Senhor Confesso-te, Senhor, a minha imperfeição Desenso atender por Tua correção Aguardo, Pai amado, ser justificado Com arrependimento e o longo perdão Levando o meu viver, sem ter sublime amor Com zelo abenal, com luzes, meu Senhor Grite, ó Deus bendito, sempre necessito Segue-te e de perto, com todo o perdão Amém Amém Oh, Pai Celestial, que vem de Criador Contrito venho a Ti, por Cristo Redentor Amém 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 Tchau, tchau.